A imitava A, E, I, O E se não me derrubar de chaladinha Pra cantar e chatar na faraíba O que derrubar de chaladinha Pra cantar e chatar na faraíba Eu lavei com a dança de pé E pulava de chó Com a carinha chatei com a dança de pé E pulava de chó Com a carinha E se não me derrubar de chó A, E, I, O E se não me derrubar de chó E se não me derrubar de chó Com a carinha chatei com a dança de pé E pulava de chó E pulava de chó Com a carinha chatei com a dança de pé E pulava de chó 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 Obrigado.